É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão DJ Caí, lançando suas bruxarias Aê, aê, Zé, só putaria pra dentro da sua vela, porra Bota pra balança quebrada aí Olha o DJ, olha o DJ, caralho, caralho DJ Romulo em PC, aqui em São Paulo, putaria com ele mesmo, caralho E a concorrência, fica putinho não, caralho Faz melhor, bota o dedo no cu em rádio, caralho Pô, 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 pô Pô, 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 p Pas no avião. Quais menina. Posso no avião. Quais menina, bapo. Sentou. É o seu novinho do galo Sabe o que ela quer Qual, qual Sabe o que ela quer Qual ela quer Pau, 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 ela quer pau Pau, 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 ela quer pau Pau, pau, ela quer pau A descer da minha vida no grau Sabe o que ela quer Pau, pau, sabe o que ela quer Pau, ela quer pau Dedicione, lançando suas bruxarias Aí, aí, Zez Só putaria pra dentro da sua vela, pô! Bota pra balançar a quebrada aí! Mano de brilho! Caralho! Caralho! DJ Romulo e PC Aqui em São Paulo Putaria com ele é merro, caralho! Vem concorrentes! Vem concorrentes!